O TVU Notícias acompanha desde o ano passado a crise hídrica pela qual o Brasil está passando. Mesmo com a chegada da temporada das chuvas, a orientação é preservar o recurso que demonstrou ser escasso e ao contrário do que muita gente imaginava, pode acabar sim. No domingo é comemorado o Dia Internacional da Água e nós, o que temos para comemorar? A paisagem nos últimos meses no rio que abastece a cidade estava assim. O período seco assustou toda a população. A água, que até então era sinônimo de recurso abundante, deu sinal de que, na verdade, um dia também pode acabar. De olho nesta realidade, neste problema ambiental e social, empresas, cidadãos e até a Universidade Federal de Uberlândia começou a tomar providências para conscientizar a população do consumo de água e energia. A universidade já tomou as providências no sentido de economizar água e energia começando uma campanha de conscientização e de convencimento das pessoas de que não é sustentável se manter esse consumo. Então o que se pretende não é evitar que as pessoas gastem. Quem precisa gastar vai continuar gastando, mas fazendo isso de uma forma programada. Segundo um levantamento realizado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 37% da água tratada foi desperdiçada em 2013. Em Minas Gerais, o desperdício foi de 33,5%. Mas, de acordo com o estudo, o ideal é a marca reduzir para 20%. E nós estamos fazendo de tudo. O DEMAI faz o dever de casa e a população continua nos ajudando, economizando e vigiando e denunciando os desperdiçadores. Água que faz parte da vida do ser humano, presente no dia a dia, seja para um simples lavar de mãos ou até mesmo para as grandes empresas na fabricação de produtos. Água que desenha a paisagem, que rega a terra na qual plantamos as sementes. E dali tiramos nosso sustento, bem e recurso natural, que merece ser preservado e respeitado. E que seja lembrado, não só neste dia simbólico, mas todos os dias, mesmo naqueles chuvosos, é preciso a colaboração de todos no combate ao desperdício deste bem natural. Pois é, um recurso importante e que merece ser preservado. Daniela Malagoli, este final de semana, inclusive, tem programação especial voltada para o Dia Mundial da Água, não é isso mesmo? Sim, tem programação, na verdade, o mês da água, né, José Daguimar? Este final de semana, por exemplo, tem um evento lá no Parque Santa Luzia. E na semana que vem, a programação continua com o seminário que vai acontecer aqui na UFO e que você vai ter a cobertura completa aqui no TVU Notícias. No período das secas, assustou bastante essa questão da falta de água, São Paulo aí com essa questão, né, da seca, faltando água na casa das pessoas, né, é muito complicado, né? Sim, pena que tem gente que tem que passar falta, às vezes, para dar valor. E com chuva, acha que pode usar de forma desmedida de novo, né? Preservar mesmo na chuva, né, Daniela? Sim, com certeza. Então agora, o que você preparou para a gente aí, para a agenda cultural? Bom, este final de semana, como sempre, tem muita coisa para se fazer, né, José Daguimar? Daqui a pouco, tem Eric Fontes Quarteto, na Chopperia Arquimedes. Mais tarde, um pouquinho, o trio, o Fat Trio, vai tocar clássicos do rock no Republic. Também tem Luiz de lá, no Vinil Cultura Bar. Agora vamos conferir a agenda para este sábado e domingo, em Uberlândia. Amanhã também é dia de rock com Vinite, no Quintal da D. É no começo da noite, às seis horas. Mais tarde, um pouco, a banda Made of Steel se apresenta no Republic. É a partir das dez da noite. No mesmo horário, The Rock Fellas, no Vinil Cultura Bar. Domingo é dia de feira da gente. Música ao vivo, gastronomia e outras várias atrações na Praça Sérgio Pacheco, a partir das dez horas da manhã. A entrada é franca. Mais tarde, música raiz com Tal Brasil, no Quintal da D. E para finalizar o fim de semana, The Rock Fellas se apresenta, dessa vez, no Bodega do Baco, às sete da noite. Outra dica interessante é a exposição Olhares do Cerrado, que está acontecendo no Parque Vitório Sequerolle. Nós vamos lá conferir um pouquinho dessa exposição. Dá uma olhada. Olhares do Cerrado A mostra que está em exibição no Museu de Biodiversidade do Cerrado ilustra a riqueza e a beleza do segundo maior bioma da América do Sul. São trabalhos feitos por fotógrafos de cidades da região e mostram fotos de animais e vegetais. A exposição tem como objetivo chamar a atenção da população para as riquezas do Cerrado. Promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Uberlândia, as imagens ficam abertas para visitação até o dia 26 de março. O Museu do Cerrado fica no Parque Vitório Sequerolle. O horário de funcionamento é das oito horas da manhã até cinco horas da tarde. Bom, e lembrando, o horário de visitação é das oito horas da manhã às cinco horas da tarde e mais horários pelo telefone 3239-3113. E a nossa agenda continua agora com música. É verdade, né? E quem tem as informações para a gente é a repórter Gislene Rodrigues. Gislene! Olá, José da Guimar e Daniela. Quem gosta de MPB, pop rock nacional e internacional, não pode perder nesse fim de semana a apresentação do músico Michel Aster, que está aqui do meu lado para a gente conversar mais sobre essa programação. Michel, você já está há muitos anos, né, nessa longa estrada musical. Como que começou a sua carreira? É um prazer estar aqui, dizendo obrigado a todos os passos. Bom, eu comecei... Já tem uns 17 anos que eu sou músico e comecei cantando samba. E logo depois eu entrei em banda de baile, fui conhecer os gêneros musicais todos. E aí junto com a banda de baile eu comecei a fazer baile e me defini pelo gostei, escolhi o pop rock internacional para poder trabalhar como a minha linha. Então, são vários anos e escolhi esse caminho do pop. E agora que você escolheu esse caminho, como que você faz na hora de escolher seus repertórios? Qual a sua principal inspiração? Bom, eu gosto de tudo um pouco, assim, dentro do pop. E o bar, essa experiência com a noite, te ajuda muito a ter esse feeling, para saber o que as pessoas gostam de ouvir. Mas eu, como gosto em particular, assim, eu gosto muito de internacional, gosto muito de U2, gosto muito de Coldplay, gosto de Djavan. E aí a gente acaba levando um pouquinho do que a gente gosta de fazer para as pessoas. E aí esse é o meu gênero, eu não tenho muitos critérios assim não, eu gosto de boa música. Então, falando em boa música, mostra para o pessoal de casa que está nos assistindo um pouco do que você vai apresentar esse fim de semana. Ah, vamos lá, então, para quem curte Djavan. Meu ar de dominador Dizia que eu ia ser Seu dono e nessa eu dancei Hoje no universo Nada que brilha cega mais que teu nome Fiquei muito ao lhe conhecer O que vi foi de mais vazou Por toda a selva do meu ser Nada ficou intacto Na fronteira de um oásis Coração em paz se abalou É surpresa demais que trazes Ainda bem que eu sou Flamengo Muito bom Michel, e agora me conta O Berlândia é conhecida por uma cidade De estilo sertanejo As pessoas gostam muito desse estilo musical Como é que fica o pop rock Nacional e internacional E até mesmo o MPB Nesse contexto? É muito grande Essa escolha do sertanejo Aqui na cidade Mas eu acho que tem Tem público, sim, para todo mundo E tem mercado para todo mundo Desde que você Faça um bom trabalho Eu acho que Tem Todo mundo tem seu espaço garantido E tem muita gente Tem muito barzinho Que faz Que trabalha com esse gênero Que gosta do MPB Então Graças a Deus Para mim Posso dizer que Eu não tenho problema com isso E Me deu super bem Com a galera do sertão E a gente está aí Sempre que eu faço Um happy hour Assim Do lado de fora Aí tem o sertão lá de dentro E a gente Vai dividir no espaço É tranquilo Você percebe que os berlandenses Preferem mais as músicas Nacionais ou internacionais? Como é que fica essa escolha? Varia de bar para bar Assim Eu acho que De acordo com cada bar Assim Tem Um público E um gênero Que eu toco mais Então Tem lugares que eu toco muito MPB Tem lugares que eu toco muito internacional Tem lugares que é bem variado Mas Digamos que O nacional ainda ganha O nacional ainda é o carro-chefe E as fins de semana Agenda cheia Convida o pessoal Para poder participar E te assistir Então Hoje Eu vou estar lá no Ponte do Barolo A partir das 20 horas Está todo mundo convidado E Amanhã No Shoptime A partir das 20 e 30 Eu vou estar lá Convido a todos Vai ser um prazer recebê-los Michel, obrigado pelas informações E o TVU Notícias de hoje Fica por aqui Um ótimo fim de semana Para você Segunda-feira Voltamos com mais notícias Da UFO e de Uberlândia Mas vamos escutar um pouquinho mais Do som de Michel Astar Obrigado Valeu pelo espaço Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar Subentendido É uma ideia que existe Na cabeça e não Tenho a menor pretensão De acontecer